O espetáculo 12 Segundos da Companhia Teatro do Dragão vai nos levar a uma viagem no universo de duas mulheres que convivem diariamente, mas com histórias bem marcantes. Confira! O que uma senhora de 112 anos que carrega diariamente uma árvore e uma jovem negra que não se desgruda de um baú branco tem em comum? Essa história nós vamos conferir no espetáculo 12 Segundos da Companhia Teatro do Dragão. Ao meu lado as atrizes Paola Carvalho e Daniele dos Anjos que vai nos falar um pouquinho de como é essa história, o que elas têm em comum. Paola, como vai ser essa história entre uma velha de 112 anos com uma jovem negra? Bom, a Alípia e a Kayaren têm muita coisa em comum. As histórias das duas se intercruzam, estão o tempo todo conectadas. E se vocês querem saber como que se dá esse processo, convido a todos para vir nos assistir. Agora, o Daniele, qual o simbolismo de uma jovem negra com um baú branco? Bom, quando a gente pensa em baú, a gente pensa muito em um lugar onde a gente guarda tesouros, memórias, objetos importantes, a gente pensa em histórias. E a Kayaren traz muito disso nesse baú que ela carrega. Tem muita história ali dentro, tem muito objeto que remete a várias memórias, a várias situações da vida dela e da Alípia, e que ela vai retirando durante todo o processo da peça ali de dentro. E essas histórias vão surgindo de diversas maneiras dentro do decorrer da peça. Bom, Paola, parece que a vida das duas personagens, tanto da Alípia como da Kayaren, vão se cruzar constantemente nessa história. Qual vai ser a mensagem? O que o público pode esperar dessa história de uma velha de 112 anos com uma jovem negra? Bom, o público pode esperar, eu acho que, diversas possibilidades de mensagens. Porque o bacana do teatro é que você, quando cria uma história, cria uma história pensando em várias questões que você quer abordar, mas quem de fato diz o que ficou é quem assiste, que no caso é o espectador. Então, é o espectador que vai nos dizer o que se trata esta relação entre Kayaren e Alípia, o que se trata essa história, o que se trata essas memórias. Ele que nos diz. Daniela, e agora, quando vai estrear a peça 12 Segundos e onde? Bom, a gente estreia no dia 10 de junho, às 18 horas, do Morro da Forca, em Ouro Preto, e no dia 11 a gente faz novamente na Praça da Sé, em Mariana, também, às 18 horas. Está todo mundo convidado. Convido a todos os ouropretanos, marianenses, itabirenses, pontinovenses, toda a galera que está aí na região dos Inconfidentes para vir nos prestigiar. E agora vocês vão ficar com um pouquinho de como será a peça 12 Segundos. Confira aí. Você não sente remorso? Nenhuma raiva? Não fica angustiada sabendo que se está aqui é por minha causa? O que costuma sentir? Já sei. Pena de si mesma. Caiari é uma preta nojenta, uma porca, uma carniça que caminha sem lugar. Vamos. Nós estamos aqui. E isso é o que importa. Tira o brocheta. Tira o boceta. Tchau, tchau.